Aê, bandeira! Obrigado! Pois é, irmão, olha só, mais uma vez... Abre o espaço, abre o espaço! ...que saiu de casa... ...que fez fazer essa macaneada. Aqui mais longe, aê! Cada vez que tem uma máquina, um processo público de Macaé, é uma macaneada onde a gente encontra as pessoas, onde a gente abraça, olha nos olhos, e percebe mais uma vez e a cada passo a necessidade que o Macaé tem de cada um de nós. Hoje a gente não pode perguntar pra Macaé o que o Macaé vai fazer com a gente. Nós temos que perguntar o que vamos fazer com o Macaé, porque o Macaé precisa desse movimento. O Macaé precisa hoje que a sua população se ponha cientista pela necessidade de um outro caminho. No caminho da água pra todo mundo, do caminho do esgoto pra todo mundo, do caminho da saúde pra todo mundo, do caminho da dignidade, da igualdade, de menos diferença, do caminho de mais solidariedade. Tudo que a gente quer pra Macaé é aquilo que a gente quer pra nós. A gente quer que o Macaé tenha segurança, a gente quer que a ajuda tenha água, que o esgoto da ajuda seja tratado, que a população da ajuda tenha sua crédito, que o nosso jovem tenha nossos empregos. O que a gente quer é proporcionar pra população de Macaé, Carneiro, oportunidade. O que a gente não quer mais é mentira, o que a gente não quer mais é enganação. O que o Lagomar quer, Carneiro, é a água. O Lagomar não aguenta, mas viveu, e viveu o processo lateral. A ajuda não consegue mais viver de falta d'água, da falta dos bocos, da falta do remedinho, da falta da fraude, da falta de responsabilidade do poder público com a sua gente. Então, meus irmãos, agora está a reta final. Agora é o sprint. Noel, falta pouco. A coragem que a gente precisa pra mudar em Macaé está em cada um de nós. Não está só em Noel, não está só em Carneiro, não está só em Robinho, não está só em Reginaldo e Tânia. A coragem tem que estar em cada um de nós e ser assim, multiplicada por dez, por cem, por mil, porque é a hora em que Macaé tem que se libertar. Ou Macaé conhece agora o novo futuro político, que o futuro político seja igual pra todo mundo, ou então nós vamos ficar fadados mais uma vez ao fracasso, à escradidão das assessorias dos que não trabalham, à falta de vaga nos hospitais, aos nossos pacientes que não são tratados, à infelicidade que parece da porta certa. Então, meus irmãos, sem esmorecer, sem facilitar, a hora é essa, a mudança é o nosso caminho, a porta é a nossa vontade, que a gente tenha muito respeito por todo de Macaé, que a gente tenha muita serenidade, mas que em momento nenhum a gente desanime. A caminhada cansa, a bandeira pesa, mas a urgência de Macaé pra uma vida melhor pros seus filhos faz com que a gente acorde todo dia com a certeza e esse atributo a gente não pode negar. Obrigado por tudo, obrigado a cada um.